Ô miga, é a hora de baixar o fogo do feijão, porque eu tô falando com você, tá? É a hora. Baixa, baixa aí, ó, o fogo, senta um pouquinho, puxa o chimarrão, escuta a tia, escuta a tia, que é o seguinte, são seis grandes empresárias, seis grandes empreendedoras que conjuntamente uniram forças pra montar o Desbrava 360, aonde temos a Leia, que é a responsável por todo o processo estratégico, financeiro do projeto, a gente tem a minha gêmea preferida, a Cris, que é a mulher da venda do comercial, do online, do entendimento de tudo pra fazer o seu mercado, o seu negócio crescer e alavancar, nós temos a Morgana, que acabou de dar um show aqui de ideias, né, que faz todo esse visagismo, essa imagem, a gente tem a Tati, que é a nossa fotógrafa, que é a nossa criadora de estilo da imagem, da marca, e a Rafa, que cuida da parte do marketing, que cuida de toda essa parte das plataformas, e o meu processo dentro do Desbrava é exatamente mostrar pra você que você pode, e que não tem ninguém que vai dizer ao contrário, porque se você acredita, eu acredito também, e essas outras mulheres acreditam, essa é a essência do Desbrava, que você não precisa nem saber o que você quer, se você tem um sonho, a gente vai construir com você. Música Música